Hoje eu vou te ensinar a fazer esse delicioso gelado de pêssego. É muito gostoso, é uma sobremesa muito fácil de fazer. Então vamos para a receita. E aqui no copo de liquidificador vamos começar adicionando uma caixa de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. E agora eu vou colocar 5 pedaços de pêssegos, 5 metades de pêssegos em calda. Vou colocar aqui junto que vai dar um gostinho especial. E vou colocar 200 ml de calda de pêssego, a calda que vem na latinha, tá bom? E agora em outro recipiente, vou colocar um pacotinho de gelatina em color sem sabor. E junto vou adicionar 5 colheres de água. E vou misturar e deixar hidratar por 3 minutos. E depois eu vou levar ao micro-ondas por 15 segundos para dissolver. Já dissolveu e vou colocar aqui no liquidificador. E vamos bater por uns 2 minutinhos. Pronto. Agora vamos despejar em uma travessa. E agora eu vou levar para o freezer. E vou deixar por 1 hora. E depois eu volto para dar continuidade, tá bom? Aqui eu tenho pedaços de pêssegos. E cortei. Ficou desse tamanho. E vou colocar esses pedaços de pêssegos por cima do creme que a gente fez. E agora vamos finalizar com a gelatina. Aqui no recipiente tem 200 ml de água quente. E vou adicionar 1 pacote de gelatina sabor abacaxi. Aqui eu não encontrei o sabor de pêssego. Mas se tiver aí, pode ser o sabor de pêssego, tá bom? Agora vamos misturar tudo muito bem. Até dissolver essa gelatina. E agora eu vou colocar 200 ml de água fria. E misture bem. Pronto. Já misturei bem. Vamos despejar por cima. E agora é só levar para a geladeira e deixar até que fique firme por aproximadamente 3 horas. E a nossa sobremesa já está pronta para deliciar. E olha só, gente. E olha que delícia, gente. É tudo de bom. Bom, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.